Hello, 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 Jogamores! Noite de São João e a gente não poderia estar em outro lugar, se não, no maior São Jogo do Mundo, na cidade do Campo do Rio Grande. É, querida, vamos embora, a noite está apenas conversando, pessoal, estou chegando, tem muita coisa boa para mostrar para vocês. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa é uma homenagem aqui a Ronaldo Cunha Lima. O pessoal que fizeram esse mural aqui, o pessoal que fizeram no bote. Então esse foi o prefeito que construiu o Parque do Povo, que trouxe essa ideia maravilhosa do maior e do melhor São João do mundo, que é aqui, Campo do Rio Grande. Então essa é uma homenagem a Ronaldo Cunha Lima. Que é o prefeito que fez a gente? Que é o prefeito que fez a gente? A gente vai fazer uma homenagem a Ronaldo Cunha Lima. E aí, a gente vai fazer uma homenagem a Ronaldo Cunha Lima. Teu body, eu teu body Da puta você quebrou roda Teu body, teu body Da puta você quebrou roda Teu body Teu body Que beleza E se bora fazer forró, que foi pra esse que a gente veio aqui Pra recordar E apaixonar o coração dessa galera Daqui a pouquinho a gente vai pra Boa Vista E não tinha Tudo isso vai aparecer o nome, acessa a fogueira Daqui a pouquinho a gente vai aparecer o nome, acessa a fogueira Pode pôr uma baixinha E aí 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 E nós estamos na 41ª edição do São João de Campina Grande Onde a cidade está completando 160 anos É uma edição bem especial, tá Hoje é dia 23, véspera de São João A gente chegou cedo Nessas primeiras imagens que vocês viram aí Tem poucas pessoas porque a gente chegou cedo, tá E depois a gente vai fazer outras imagens Pra vocês verem como que fica a noite de São João aqui em Campina Grande Que é simplesmente onde acontece o maior São João do mundo Quem escolhe Campina Grande pra passar o São João não se arrepende Aqui no Parque do Povo vai estar encontrando Tem idade cenográfica, muito forró Tem ilhas de forró, tem palco principal Tem um palco cultural Tem também várias comidas típicas Comidas pra todos os tipos e gostos Além de muito forró e a alegria do pessoal de Campina e da nossa linda Paraíba Aqui no Parque do Povo vocês vão estar encontrando vários lugares pra fazer aquela foto Registrar o momento Sozinho com o namorado, namorada Com a família inteira E também vocês vão estar encontrando a ativação dos parceiros Aonde vocês vão ganhar brindes Se você tiver sorte de ganhar brindes, tá E essa fila aqui, olha, do parceiro que é da Santa Helena Pessoal estão aqui pra ganhar aquele brinde show, show de bola Além de outros parceiros que aqui pelo Parque do Povo vocês vão estar encontrando Música 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 E pra você que vem em busca de comer aqui no Parque do Povo, vocês vão estar encontrando uma verdadeira praça de alimentação a céu aberto, tá gente? Vocês vão estar encontrando pastel, coxinha, espeto, caldinho, acarajé, sushi, pizza, olha, o que você precisar de comida vocês vão estar encontrando aqui, hambúrgueres, vocês vão estar encontrando tudo, até comida italiana e comida mexicana a gente viu aqui, por aqui, pelo Parque do Povo. É só você dar uma volta que vocês vão estar encontrando várias dessas comidas que eu falei pra vocês pelo Parque do Povo todo. E pra você que vem em busca de comer as comidas típicas de milho, aqui vocês vão estar encontrando também, essa daqui ela vende só milho cozinhado, mas também tem umas que... Nesse tipo de barraquinha, gente, tá? Tem umas que vendem milho cozinhado, tem umas que vendem pamonha, canjica, mas hoje ele tá só vendendo o milho cozinhado. E tem a opção de você levar ele na palha e comer, ou então você pode... ele faz o que? Um pratinho aí, ó. Oi? Mas o pratinho, Will, é isso aí. E aí, ó. É, ó. Como que você acha que sal, manteiga? Comem, manteiga, até chumbré. É. É o melhor, o melhor milho do sucesso. Tipo, show de bola. Olha. Oi? É o milho do sucesso. É o milho do sucesso, gente. Ai, que bom. É o milho do sucesso. É o milho do sucesso. Para você que nunca veio no São João de Campina Grande Saiba que a entrada do Parque do Povo é gratuita, tá gente? Para todas as pessoas, tem uma área VIP Mas a entrada de todo o Parque do Povo, para você circular, ela é gratuita E também acontecem várias festas particulares pela cidade Tem o São João, tem o São João Prêmio, tem a Vila Forró Vila Cinto São João e Vale do Jatomar, além de outros lugares por aí Vila Cinto São João e Vale do Jatomar Eu sou pedrinho pesadinha, vim passar mais um relato É que agora eu tô na moda, porque eu tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela é só desperecida, porque eu andava a pé É que o mundão girou e a vida deu reviradinha É que o mundão girou e a vida deu reviradinha Agora eu tô de motinha 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 Comigo, comigo Eu tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você é isso, amiguinha, quer subir na minha motinha Você é isso, amiguinha Eu tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Bora lá do Sofia Mudo a pisadinha E assim foi a noite de São João Em Campina Grande No maior São João do mundo Noite maravilhosa O pessoal vindo por um dia o show Por um dia o parto do povo Aqui a Passa tudo de novo E muita alegria de maçã Famílias, crianças Muitos comidas, muito forró Então eu espero que todos vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários o que você achou Dessa noite de São João aqui no Parque do Povo E muito obrigado por assistir os nossos vídeos E até o próximo vídeo Tchau